Música Nessa rua deserta e calma Em silêncio, lá no lugar Eu canto esta cena Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço a ti esta atenção Nesta noite tenho arada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes santo chorando Satisfação Venha me ver na janela Me abrace e me beija agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper na aurora A te brilha ao romper na aurora A te brilha ao romper na aurora Oh, meu Deus